E aí Okateia, tudo bem? Aqui em FallowFeras Vamos seguir com mais um vídeo do canal E hoje Okateia estou aqui em Berks and Dragons Com o treinador do seu dragão no Roblox E hoje vamos jogar com o lendário Transformaza Vocês me pediram, e está aqui o Transformaza, o dragão que fica invisível Vamos ver se ele tem essa habilidade mesmo Vamos do ovo ao adulto Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal Porque lembrando vocês, quando chegarmos a 100 mil inscritos Eu vou trazer muito mais coisas aí Com o Robux, etc, vai ser muito, muito legal, cara Olha o ovo do Transformaza, mano, muito legal Caraca, o ovo dele é muito top, mano, meu Deus Tá, tá tudo bem, calma fera, calma, tá tudo bem Vamos lá, vamos jogar hoje com o Transformaza Ok, já nascemos aqui com o Transformaza Vocês me pediram também, Okateia, as luzes da noite Ou os luzes da noite Mas eu não consigo trazer eles, porque eles são pagos Se eu não me engano, está quase mil Robux E é muito caro pra mim, eu não consigo comprar eles Mas assim que possível, eu vou trazer os luzes da noite pra vocês, certo? São os filhotes do Fúria da Noite Enfim, vocês sabem do que eu estou falando Ok, mano, muito legal Olha que top o ovo do Transformaza Mano, quando eu ando, solto umas faíscas, cara Caraca, o ovo é invisível Mano, esse aqui é muito, muito da hora Parabéns, velho, muito show Ok, vamos sair do berçário Chega de ficar por aqui Beleza, aqui fora fica melhor pra visualizar Olha que top, mano, nosso ovinho O Transformaza, o ovo do Transformaza consegue pular, pelo menos Não sei o porquê, mas ele consegue Cara, eu achei muito incrível, mano Olha só um caça dos dragões ali E aí, mano, tudo bom? Um amigo, né, dos dragões É o Soluço? E aí, tudo bom, cara Você tá bem? Não, não é o Soluço Não lembro do Soluço ter cabelo branco Ainda, né, não sei se na série tem Vocês podem comentar aí embaixo Caso eu esteja errado Lembrando a vocês que esse jogo é só pra computador, viu? É porque ele não roda direito no celular Tem muito celular aí que é ruimzinho E acaba não rodando Eu entendo vocês Ele só aguenta em computador Porque é um jogo um pouco pesado Certo? Olha, o berçário tá ali O templo tá aqui A porta do templo tá fechada Parece que sim, né? Eu não sei direito Enfim, já jogamos um pouco com o filhote Vamos aproveitar e crescer, Alcateia? É, eu acho que eu quero crescer Nosso querido Transformaza merece ser maior Nossa, que medo, cara Que isso? Nosso querido Transformaza merece ser maior, mano Esse núcleo aqui Vai explodir! Agora sim, mano Olha que bonitinho, bebê Ah, que bonitinho, mano Dá pra mudar a cor dele Pra deixar ele mais rosinha Ah, que legal Ele tem uma cor mais rosinha Ok, eu vou manter o Mikio Transformaza Mais ou menos no padrão, né? Que é um vermelho, certo? A cor secundária Ah, é essa parte de trás, tá? A cor secundária, se eu me lembro É um preto, né? É uma coisa mais escura Deixa eu ver quem mais As asas é a parte de trás Que eu tô mudando de cor Pode deixar bem clarinha Ou bem escuro No caso, eu vou deixar um pouco mais claro E os olhos bem claros, ok? Eu vou mudar pra um verdezinho Mas eu vou deixar amarelão Pra gente ver bem, ok? Dá pra gente botar também em selo Esses negócios Eu tô com 100 só de dinheiro Não sei se dá pra fazer alguma coisa Por enquanto ainda não dá pra colocar Dá pra colocar, no caso, como adulto, certo? Então vamos dar play Ok, já estamos um pouco maiores Olha só a diferença, né? Desse aqui pro ovo Cara, muito, muito da hora, mano Deixa eu aproveitar aqui E deixar os efeitos de luz Eu não sei o que acontece Meu Deus do céu Olha a diferença O que eu tenho aqui Meu Deus do céu Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Daquilo ali de trás Que medo Que medo Que medo Que medo Meu Deus do céu É o boss Calma, calma Nossa, cara Eu tenho muito Vocês sabem que eu tenho medo Nessas coisas grandes em jogo Olha isso, cara Olha isso, dragão boss, mano Que isso, velho Que medo desse bicho, mano Cê é doido Olha lá Nossa, muito legal, cara Eu vou comprar um Já é um desses Pra gravar pra vocês Fiquem tranquilos Mano, eu acho muito legal Esses efeitos de luz Não sei se eles mudam Muita coisa no jogo Mas acho muito fera, mano Deixei ligado pra vocês verem Ok, vamos voar Pra ver qual que é O efeito de voando Olha só Que bonitinho Parece uma braboleta Eu tinha esquecido Que ele era Tipo uma braboleta voando Que da hora, mano Ok, dá pra apertar F não F não tem ainda O poder dele É só quando ele tá adulto Tá A gente consegue ficar aqui Vamos ver Dá pra sentar Deitar, etc É tipo uma exposição Que ele usa pra dormir Tem um gritinho dele Aqui também No X E acho que é isso Ele levanta E dá pra É, não dá pra fazer mais nada Por enquanto acho que é isso Certo? Ele é bem rápido, né? Eu tinha esquecido Que o Transformers É muito rápido É um dragão Acho que é um dos dragões Mais rápidos de solo Assim, pelo menos, né? Não digo voando Mas quando ele tá na terra Meu amigo Ele é muito, muito, muito rápido Ele é muito ágil Eu adoro ele, cara Eu lembro quando ele apareceu No filme Ele apareceu no No segundo Não sei qual filme que ele apareceu O editor vai me salvar aí E ele apareceu em algum filme E, meu Foi muito épica a cena Eu lembro até hoje Dele pelas árvores assim E os caras falando dele Foi muito legal, cara Eu gosto desses estudos Sobre os dragões Eu sou muito fã dos dragões Eu gosto de RPG, mano Tá, o boss Dragão boss Saiu, né? Ok Vamos usar o KT Já jogamos um pouco Com o filhote também Meu Deus O boss tá ali, ó Olha lá, olha lá Meu Deus Olha isso É muito louco Ele voando pelo mundo Cara Enfim Já conseguimos Já o segundo O segundo Vamos para a terceira Ah, meu Deus Ok, adulto Agora sim O adulto é legal, mano Vamos deixar ele como está Só vou deixar o olho Mais clarinho E é isso Esse é o Transformasa adulto Eu não quero personalizar ele Quero deixar ele o mais original possível E como eu falei, ó As células, etc Dá para comprar Só que é muito Mas muito caro Nesse jogo Meu Deus É muito caro, mano É... Tem Chains Chains Eu não sei o que é Chains Scars Que é em que escamas, não é? E armadura No caso armadura e escamas não tem Só tem Chains Não sei o que é isso Pronto, nascemos aqui Vamos voar agora Para sair da floresta Nossa Transformasa já está adulto Não dá para ficar muito perto dele Porque a cauda dele é muito grande, velho Fica batendo na minha tela Todo vídeo parece estar de noite, mano Que isso Jogando escuro, velho Me perdoem Talcateia Nossa, ele é muito rápido voando também, cara Olha isso Nossa, eu vim aqui para o centro, beleza? Aqui é legal, mano Vambora Vamos tentar usar as coisas do Transformasa Apertando o R ele dá um grito Apertando o C é uma mordida V ele... Fica invisível Ah, que da hora Ele usa o poder dele Cara Não, isso é muito legal Isso é muito, muito legal, cara Ele dá uma balançadinha e fica invisível, mano Isso é doido Eu acho isso muito fera, cara Olha só Ele sentado Ele muda as posições também para dormir Eu vou levantar Eu uso no V Olha que legal Mano, eu não sei se esse habilidade Por exemplo Se ele aperta V Eu não sei se todo mundo consegue me ver, tá ligado? Que nem eu estou me vendo aqui agora Eu acho que não Eu acho que eu fico totalmente invisível Não sei ainda, né? Responda aí nos comentários, mano Cara, é legal o Transformasa Não dá para ver ele de noite, cara Olha isso Eu saí aqui fora Só dá para ver se eu quiser que eles vejam, né, mano? Se eu não quiser eu posso só Sumir aqui com a habilidade de Transformasa Olha que legal esses dragões, cara Muito louco Fiquei invisível aqui, ó Não, não, não Tá tranquilo, tá tranquilo Você é doido O bicho ia tacar porrada em mim, velho Tá doido Eu não tenho nenhum poder com a boca, né? Eu não estou conseguindo lançar nenhum poder, assim Fogo, etc Eu não lembro, na verdade Se o Transformasa tem Eu acho que tem, né? Na verdade Mas tiraram Deve ter colocado só o... Ah, só a habilidade de ficar invisível mesmo Opa, consegui lançar uma habilidade Olha só Estão testando os botões aqui É apertando ele Lançando essa bolinha verde Que explode numa bola de fogo Olha só ali na frente, ó Cadê? Chão, 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 chão Ih, parou de explodir Aí, pronto Voltou a explodir Cara, isso é muito legal, mano Eu não lembrava dessa bolinha verde Que da hora, cara É como se fosse uma bola de... Sei lá É uma bola de magma Uma coisa assim que explode Mano, muito Muito da hora Adorei a Transformasa Foi muito legal a nossa aventura de hoje Não esqueça de comentar pro próximo vídeo Qual dragão que vocês querem, certo? Lembrando que eu tô meio que limitado As coisas do jogo Eu sei que vocês querem muito o Furia da Noite Mas é muito caro o Game Pass dele E eu tô lutando pra tentar aí conseguir pra vocês Certo? Me ajuda a chegar a 100 mil Que vai ficar tudo mais fácil Fechou? Até amanhã, ferinha Um abraço Falou